Música Começou! Começou a subir na rocinha! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à subida da rocinha Acabamos de largar em São Conrado, logo ali atrás A descida do voo livre O pessoal desce de... É, salta lá em cima De Asa Delta, desce ali E vamos dar uma esticadinha Na praia de São Conrado, olha que beleza Saudade de passar por aqui Sete e meia da manhã Não é mais verão No calendário É bem quente Prova que tem 6.5 km De distância Mas são quatro só aqui no plano Então vamos lá Vamos puxar, vamos aquecer Antes da subida Que vai ser brabíssima Vamos lá Somos 500 atletas Entre homens e mulheres De todas as idades Vamos fazer primeiro Uma passagem de aquecimento E de volta na praia de São Conrado Pra depois subir E já vem a Elite, olha Bora Muito forte, muito forte Muito forte E já já vem as meninas também Muito forte Hoje não tem bobo na prova Porque tá valendo viagem Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, Jaque Bora, Jaque Começamos a ver os amigos desconhecidos Todos todos na prova Um dos patrocinadores Tá dando três viagens Acho que é Buenos Aires Búzios Então o pessoal tá Com a faca nos dentes Pra poder ganhar Bora, Danley E vários amigos aqui Moradores da Rocinha Danley inclusive tá ali Tá rolando inclusive uma aposta do Danley Vamos ver lá em cima quem vai ganhar Bora Sol forte, hein Olha esse sol Bora nadar Vambora Aproveitar enquanto tá plano Pra gente falar, né Tá podendo falar aí, gente Dá pra conversar Dá pra conversar aí ou não? Dá pra correr, dá pra cantar Dá pra gritar o nome de todo mundo A subida que a gente vai ver Vamos ver quem a gente grita Ou se a gente grita Ainda é verão no Rio, tem certeza? Não é outono não? Mas tá gostoso Tá gostoso Vamos lá Primeiro retorno, hein Um quilômetro E trezentos Bora, gang Bora Bora Olha a pedra da gávea Que coisa linda E tem gente, hein Olha só Bora Bora Voltinha, Silvio KM 2 e 300 Vamos então nos despedir Da praia de São Conrado Bora Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Uma passarela Ué, vambora Vambora Vamos pegar a passarela Pra atravessar pro outro lado Da estrada do Joar Estrada da Gávea E a partir daí Já já começar a subir Porque aqui São Conrado Faz só o aquecimento A galera lá É isso aí, ó Tudo isso aqui é percurso É a primeira subida da prova Já tem gente do outro lado Isso aqui é só a primeira subida Isso aqui não é nada Comparação que a gente vai pegar Eu já passei por aqui treinando Olha o visual É lindo Pra lá O elevado do Joar E segue pra zona oeste Pra cá Zona sul Mas vamos pra lá Que é onde tá A rocinha Então vambora Trocamos de faixa, viu? Saímos de lá Da beira da praia E viemos pra cá Até o KM4 Dá pra falar ainda Do KM4 e meio pra frente Começa a subida Interminável É Já falei, né? Somos 500 atletas É muito bacana Esse tipo de prova Iniciativa Pra poder Incentivar a prática esportiva Na comunidade Anos atrás Tinha um programa De corridas aqui no Rio Chama de Braços Abertos Ele já passou por várias comunidades Eu já corri No Santa Marta Por exemplo Já teve Braços Abertos aqui E agora volta A ter uma corrida Na comunidade É importante O incentivo ao esporte Que inclusive A Rocinha Tem uma Vila Olímpica E tem uma equipe de corrida Muito forte Muito forte mesmo É Eles tem uma camisa azul E eles pegam o pódio Direto em provas Aqui no Rio Não é fácil não, cara O pessoal aqui no Rio É muito forte Então a equipe da Rocinha Tá sempre presente Vambora Eu tava falando Dos braços abertos Já correu aqui, né? A Rocinha e braços abertos Primeira edição Dois braços abertos Foi fácil? Coisa nenhuma Nunca é fácil Fiz aqui Fiz no Alemão Fiz Com dona Marta E tinha um outro De Que não era braços abertos Que foi Um chapéu mangueira O bom disso Que você incentiva A molecada Que tá vendo a correr Eu falei isso aqui Praço aberto Passou por várias comunidades E muitas Crianças que viram O programa Hoje são corredores Pra ver como é que o esporte É fundamental Opa Só de São Paulo Vem pra correr a prova Isso E aí Preparado pra subir? Subir aí São Paulo não tem subida, né? Nossa, nem fala É E bora preparar pro Maratona do Rio aí Maratona do Rio Tá chegando também Tá treinando? Tô Vai ser tranquilo Mas vai largar 5h40 da manhã É bom demais Não vai ter esse calor E não vai ter subida Vai não Vamos lá Valeu Boa prova Tá vendo só Muita gente quando anunciou a prova Falou comigo Pô Soubesse antes Ir pra Gamarra pra ir Porque muita gente Quer ter a experiência De correr Com a comunidade Ver Ali de perto O pessoal incentivar É muito legal É muito legal Coitado A sombra Vamos lá É aqui mesmo Tem certeza? É aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Dá volta a pouco Dá volta a pouco Damos tchau então Pra estrada da Gávea E aqui vamos por trás Do bairro da Gávea Pra acessar A A Rocinha Aqui é um conglomerado, né? São Conrado Gávea Rocinha Tudo Bem misturado Olha a água Olha que legal Não tem copo É uma squeeze E aí eu vou colocar no bolso Pra gente poder usar Ao longo da prova E usar também no dia a dia Nos treinos Por que não? Bacana a ideia Bacana, bacana Corre grafeno 2.0 Imagem dele aí Em breve O lançamento dele Em breve O review do nosso canal Algumas novidades interessantes desse tênis Aguarde que vai valer a pena O tênis com placa de propulsão de grafeno Da Olímpicos Vamos lá E tá quente Nossa como tá quente E aqui então começa Meus amigos Agora é pra valer Bem vindos a Rocinha Ah moleque Onde A partir daqui O pessoal que mora Aqui na comunidade Ou sobe De Cabritinho Que é aquele micro ônibus Ou aqui Moto táxi Mas nós vamos A pé Correndo Será esse o segredo Dos corredores da Rocinha Serem tão brabos Nas provas aqui do Rio E do Brasil todo? Deve ser Porque subir aqui não é fácil não Vamos, vamos, vamos Bora Subir aqui não é fácil não Não é fácil não Contar um pouquinho da história De onde vem esse nome então né A comunidade começou Ali em meados de 1930 Essa região toda aqui Era de fazenda de café E aí O pessoal meio que comprou Foram Imigrantes portugueses e espanhóis Dividiram Essa grande fazenda de café Em vários Sítios Chacras E aí começaram a Cultivar hortaliças E essas hortaliças Ficaram muito famosas Na hora de vender ali Na região da Gávea Que é aqui pertinho E com isso As pessoas perguntavam De onde vem essa hortaliça aqui Qual que é a origem E aí o pessoal falava assim Ah Vem lá Da Rocinha Não falava o nome E aí então Logo depois Começou A ocupação Por volta de 1940 O pessoal achava que Aqui era área pública Que era muita área de mata Literalmente Tudo era mato E começaram a vir Moradores pra cá E aí fera Beleza Bora Vamos lá E a partir daí Começou O crescimento Da região Acabou ficando Desordenado E aí virou A grande Comunidade Com a grande Favela da Rocinha Que já foi uma das maiores Na América Latina Já foi Uma das maiores Do Brasil Já teve mais de 100 mil moradores aqui Desde 93 Se não me engano A Rocinha é bairro do Rio de Janeiro Sabia disso? Pois é E hoje A Rocinha segundo censo Recente do ano passado 2022 Ela acabou sendo Ultrapassada Pela comunidade Do Se não me engano Do arco-íris Lá de Brasília E hoje a Rocinha Tem 67 mil habitantes Contra 87 mil Lá De Brasília Mas mesmo assim É muita gente Que mora aqui Tenho vários amigos Que moram aqui Vários corredores E vambora Pra vocês terem ideia A minha cidade Cataguase Tem mais ou menos A mesma quantidade De habitantes Que tem aqui na Rocinha É grande Vambora Bora Tá chegando? Tá chegando Tem certeza? É, tá chegando Olha essa subida Olha aí E a comunidade Não para não É 24 horas Vamos pegar um carona De mototáxi Aqui pra subir Só assim pra subir Mais água Vou trocar minha água Aqui Vou trocar Mais água gelada Vamos lá Valeu Valeu Marcinho Tá acabando? Tá acabando? Tá acabando Falta a bola Mas a camisa pesa Falta aí um quilombo Pra acabar Vambora E o sol tá aí Como é que você tá? Como é que você tá? Onde tem esse aí? Onde tem? Essa aqui é da equipe Do Kip Cherou É? Kip Cherou Ó, quero também A gente vai rindo E vai subindo Rondar um trote Fácil não, hein? Bora Vamos lá Quem falou que ia ser fácil? Rapaz É muito bom Porrada Ninguém falou que ia ser fácil Porrada E a mulherada tá presente também A força da mulher Aliás, muita mulher na prova, né? Muita Vamos lá Bora Bora, 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 bora É isso aí, falta um pouquinho Tem certeza? Absoluta Tá enganando quem? Absoluta Ah, então vambora Esse papo de corredor, cara Aí, ó Como é que é? Como é que é o negócio aí? Vamos até o fim? Como é que é? Até o fim Você consegue Vambora E o trânsito do lado de lá Tá liberado Vem para e siga pro outro lado A comunidade não para Vai ficando mais íngreme E vão serpenteando A subida Aqui é uma serra Na verdade, né? É uma serra A gente vai subindo E vai subindo E vai subindo Aí, ó Muita curva Muita curva Bom dia Vamos tentar Tendenciar, ó Sem passar pro outro lado Vambora Já tá até com medalha descendo Todo mundo vem ver a gente, ó Só vem torcer Vê Com os olhos mesmo A gente tá subindo e correndo Faltam 500 metros Vamos lá, vamos lá 300? Então vambora É, rapidinho Bora Tá ouvindo? Essa é das antigas, hein? Essa é das antigas Deve ter uns Mais de 20 anos Essa música aí, hein? Denunciando a idade Tá acabando Falta quanto aí? Falta falta Depois da curva aqui, ó Ai, ai, ai Depois da curva É muita curva que tem, hein? Olha, só tem mais uma Ó 6,4 É verdade mesmo Faltando mais ou menos Uns 100 metros pra chegar Eu até que tô muito bem Achei que fosse fazer a prova Em uma hora Tô aqui, ó 44 minutos Muito calor Muito umidade E a subida aqui Ela é longa Fazendo assim, ó Ela vai cansando a gente Quando que vem Quadra de tênis Ó Jogar um tênis aqui, ó Quadra de sai, bro Bacana, né? Agora ficou plana, hein? Vamos lá, então Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Vamos lá Bora Bora chegar Valeu, valeu Valeu Já chegou bastante, gente, ó Essa galera, hein? Essa galera, hein? Olha aí Opa Pode Vamos pegar a medalha Essa vale, hein? Obrigado Ó Que linda Olha a água Olha a água Olha a água Lembra que lá no meio do vídeo eu comentei Que eu conheci amigos que moravam aqui Corredores e tal Um cara até meio famoso aí Corre bem Que apostou Quem chegava primeiro aqui Como é que era a aposta? Como é que era a posta aí? Falia o quê? Quem perdesse pagava dois latão de Brahma Mas tem mais coisa aí Tem o açaí também, entende? Mas aí o açaí é outra pessoa com a avancada Acostou outra também? É o premio, é a premiação, né? Ah, é o que? Quem se dá isso que ganhou? Quem se dá isso que ganhou? Olha aí Olha aí Senhoras e senhores Subida da Rocinha Campeão Leandro Porra De quanto foi a surra nesse otário aqui? De quanto foi? Três minutos Três minutos Três minutos Três minutos é muita coisa Vinte anos Vinte anos de curso Não O cara fica falando assim Não, porra Eu moro na Rocinha Eu moro pra caralho Mas eu falei Equipacia Outra parada Depende de quanto tempo? 22 Eu fiz 33 Que porra 22 Ih, olha o VAR aí, ó Olha o VAR aí Cadê o relógio? Cadê o relógio? Cadê a raiz, pô? Celular Aí, ó Aí, ó Aí, ó Nem dá pra ver a porta do tempo Perdeu Quer me apagar, hein? Aí, hoje a gente fala só com o Estrela aqui Só quem é famoso Tá acostumado a ganhar tudo lá embaixo Você ganhou aqui em cima hoje? Tem terceiro, tá bom Tá valendo Vai pra onde o seu prêmio? O Fabuzos, cara Além do Fabuzos Agora, vem cá Me falaram que você não corre nada Quem corre mesmo é ele É ele Quem que é esse cara aqui? Meu pai Ele que desativou? Ele que corre Com certeza, eu incentivo muita gente Subir esse morro aqui é fácil? Eu corro há 40 anos, entendeu? E tem muita gente que corre por causa do inimigo Eu sou exemplo pra muita gente Inclusive tem a minha colega que é física Ele morre e gosta de dar entrevista Entendeu? É E subir aqui é fácil do dia? É bom, né? É bom, né? Costuma, né? É o que a gente tenta o nosso corpo, né? A gente força E o corredor Que é corredor Ele gosta de aventura Ele gosta de provas assim, né? Que você bota tudo de você Você dá teu máximo E na sua casa? Tem espaço pra colocar o proféu dela ainda ou acabou o espaço? Tem mais dela Nem na minha e nem na dele Começou a doar isso aí Parabéns Obrigadão, tamo junto Obrigado É, maçã Não, obrigado Só gente famosa Só gente famosa Você que quer saber onde compra suas fotos Tem show de tambo pra ele e pro acompanhante Meus amigos Fim de papo, então Que medalha bonita, hein? Olha Olha a grossura dessa medalha Ó Finalizando então Essa corrida que foi sensacional A subida da Rocinha Vamos agora Todo mundo tá descendo Vamos pegar aqui As vans pra todo mundo voltar pra casa Porque é um morrinho legal pra descer, né? Muito bacana a prova Dura A subidinha que não foi fácil Mas todo mundo gostou muito da prova Uma prova pra poucas pessoas A comunidade abraçou Foi sensacional A prova foi um sucesso Espero que você tenha gostado da cobertura E eu tenha passado pra vocês como é que foi Bacana demais, né? E você? Já correu outras etapas de provas como essa aqui no Rio Ou tem interesse? Fica ligado Que assim que tiver alguma prova bacana dessa Eu vou divulgar no nosso Instagram Então fica atento lá Que essa aqui foi uma oportunidade de ouro Muita gente falou comigo Pô Oportunidade dessa também Quero fazer Avisa Sempre assim Então Acompanha nosso Instagram Pra ficar ligado com tudo isso Certo? E aí? Mostrou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de prova diferente Pra sair aí do normal Essa prova foi espetacular Aí, ó Oportunidade dessa Não é todo dia, não Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse De cobertura de provas pelo Brasil todo Eu corro o Brasil todo E quero correr o Brasil todo, hein? Ó, se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Correu Aqui a subida da Rocinha Aí, ó Olha o homem aí, ó É isso aí Tira uma foto Bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha bacana Querem incentivar nas suas provas e treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau